Eu estou te dando uma autoridade hoje, porque tu entrarás em nações, e as nações serás impactadas pela minha glória. Para a baquera, 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 para a baquera. Para a baquera, para a baquera, para a baquera, para a baquera, para a baquera. Homem, muitas vezes quando eu te mandei, de como show, e hay de como show. Tu não tinha dinheiro para botar, co show, de como show, de como. Gasolina no teu carro. Hay de, tu tem dito o Senhor.य, meu Deus, me socorre, Porque eu quero fazer esta obra Mas nessa noite Diante do meu povo Eu mudo a história da tua vida Cada noite Eu sagarava como eu sou Eu tenho Descutado muitas madrugadas Eu tenho visto Quantos de um milhão Mas nessa noite Diante deste povo Eu te exalto Eu te dei coragem E vou mudar tudo E vou dar vitória ao meu povo Andar aqui ao chão da Olimpícara Só o decomo do ventre Muitos aqui São meu escolhido Andar aqui ao chão da Olimpícara E vou salvar neste lugar Quem vai ter que se esconder comigo? A glória estava na porta Mas ainda tem pior Essa diante Entra mais pra dentro E ele disse que viu 25 homens Sacerdotes Com as costas viradas pro santuário Desprezo Autoconfiança Com as mãos estendidas Para o oriente E adorando o sol E a glória estava na porta Dizendo Deixa eu entrar Ainda dá tempo Deixa eu entrar Eu sou bondade Misericórdia 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 Ainda dá tempo Deixa eu entrar Quando nós vamos para o Novo Testamento João capítulo 17 Deus disse a Adão Nem tudo está perdido Ainda não está perdido Aí vem Jesus E na oração Diz a Deus Pai Ele estava falando dos doze Eu não te peço só por eles Mas por aqueles Que amam de crer em mim Pai A glória que tu me des Que eu tenho a eles Os doze passam para setenta Setenta passam Quinhentos para quinhentos Os quinhentos avalaçaram o mundo E chegou até aqui no castelo Diga para quem está O senhor está disposto A cavar tijolo Fique de pé por favor Diga para quem está ao seu lado Dos doze passaram para setenta Setenta para quinhentos Quinhentos avalaçaram o mundo E chegou até ali Então diga para ele Esse negócio Pega Onde está a Deus Onde está a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Sabe a força! Relaxa a pensar a pensar que as pessoas são livres. Relaxa a pensar que as pessoas não são obrigatis. Estou eu colocando mistério novo Outro O meu amor Aissablon sai a pirulho da afu é blá story Aissablon sai a pirulhá flor às blá story Aissablon sai a pirulho da afu Sou eu que mando E assim sempre será Sou eu que faço, desfaço e volto a fazer E a minha presença está renovando Que são dias de conserto e acerto de quantais? E a minha glória levantar a ministérios e vidas nesses últimos dias Estou trazendo grandes avivamentos E a minha igreja sacudirá esta terra E para que saiba que sou eu que estou no meio dela Que eu invado este lugar com a minha glória Diz o Senhor desta igreja Adore, 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 adore Receba, 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 receba Adore 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 Obrigado.